Bom pessoal, esse é o nosso crane, propriamente dito. Vou afastar um pouquinho a maleta. Vou colocar aqui o nosso tripé. Ele possui também os mesmos sistemas de travas do WeBill. E nós temos uma diferença, que é essa manopla, onde nós temos os botões de zoom in, zoom out. Temos os modos de operação do nosso crane 3 e temos também o controle de abertura, de velocidade, de ISO da câmera. Temos também o botão de rack e temos o dial para nós mexermos nas nossas configurações de menu do crane 3. Ele é mais robusto, obviamente, ele é maior e tem o máximo de capacidade para 4,5 kg. Isso é bastante, você consegue colocar uma câmera mais robusta com um kit de lente mais bacana. Esse aqui é o Quick Release, para que vocês possam ter uma noção. Ele solta da seguinte forma, puxando aqui para baixo. E para atarrachar novamente, nós iremos puxar novamente essa travinha e iremos encaixar. Certo? Então eu vou colocar no meu tripé. Vou deixar o nosso crane de stand-by. Atarracho ele no tripé e atarracho ele no crane. Então nós temos o Quick Release, que facilita na hora de remover o nosso crane do tripé ou do monopé. Bom pessoal, então eu vou mostrar aqui para vocês a instalação das baterias. Certo? Nós temos aqui em cima uma trava. E nessa trava, nós iremos puxar para trás e tirar o cover de baterias. É muito importante que vocês verifiquem o seguinte. Existe essa fitinha, essa fitinha vocês irão deixar aqui assim. O polo positivo da bateria, na primeira, que é a que fica embaixo, nós iremos colocar virado aqui para o nosso handle. Certo? A segunda bateria, com o polo positivo virado para frente. E a terceira, com o polo positivo virado para o handle novamente. Certo? Está instalada a bateria. Nós iremos voltar a colocar o cover e travar. Agora então vamos começar a fazer a instalação da nossa câmera. Primeiro passo, nós iremos tirar o nosso plate. E colocar na nossa câmera. Feito isso, nós iremos ajustar o suporte de lente. De acordo com a lente que estivermos utilizando. De forma que não fique pegando nem no anel de zoom, nem no anel de foco. Nem no anel de zoom, nem no anel de foco. Já está colocada a nossa câmera no crane. Nós iremos apertar o nosso parafuso. De forma que ela fique travada. E vamos começar os ajustes. O primeiro ajuste então, é o ajuste no motor de tilt. Que são dois. Nós iremos soltar a trava lateral. Para nós vermos aqui o balanço da nossa câmera. Nesse caso vocês podem ver que a câmera está completamente com o peso para frente. Então nós iremos soltar a lateral aqui do nosso plate. E puxar a câmera para trás. Até que ela fique estabilizada no nosso movimento de tilt. Dessa forma. Feito isso, nós iremos voltar a apertar. E agora apontar a nossa lente para cima. Vocês podem ver que se eu soltar aqui. A lente vai cair para frente. Nós precisamos que ela fique apontada para cima. Então nós iremos soltar aqui o parafuso. Que segura o eixo de tilt. E ajustar a câmera de forma que ela não caia. Nem para frente e nem para trás. Para o eixo ficar dessa forma. Em todas as posições que eu deixar o nosso eixo de tilt. Ele permanece ajustado. Isso significa que a sua câmera está com o centro de gravidade ajustado no eixo de tilt. Nós iremos passar agora para o eixo de inclinação. Voltamos a travar o eixo de tilt. E vamos soltar a trava do eixo de inclinação. Com ela solta, nós iremos ver qual que é a inclinação da câmera. Nesse caso, a minha câmera está caindo para o lado direito. Eu vou soltar o parafuso e vou ajustar para que ela fique alinhada horizontalmente. Dessa forma. Volto a apertar o parafuso. Próximo eixo de ajuste é o ajuste de pan. Nesse ajuste, nós iremos voltar a travar o eixo de inclinação horizontal. E iremos precisar fechar o nosso tripé. Com o nosso tripé fechado, nós iremos soltar a trava do motor de pan. E inclinar a partir de 45 graus o nosso crane. Feito isso, nós iremos ver que nossa câmera irá girar para um dos lados. Ou para baixo, ou para cima. Feito isso, nós iremos soltar o parafuso. E ajustar de forma com que a câmera não gire. Dessa forma. Com o motor já travado, vocês podem ver que mesmo se eu girar a câmera, o motor permanece alinhado com o crane. Esse é o setup básico. E o seu crane já está pronto para ser utilizado. Está pronto então para ser utilizado. Já estabilizado. E com uma nova pegada. Então aqui você consegue ter maior equilíbrio. E uma alavanca muito melhor para a operação do seu crane. Bom pessoal, eu apenas coloquei aqui o cabo de controle da câmera. E agora a gente vai ligar o crane. O crane já ligado. Vamos ligar a nossa câmera. A partir desse momento, o nosso crane começa a detectar a câmera. E passa as informações para a nossa tela. Aqui a câmera indica a conexão via USB. E nós iremos apertar meio clique apenas para assumir aquela informação. Nós iremos colocar a abertura do espelho ativa. E agora nós podemos então operar a nossa câmera via crane. Nós temos os três botões de comando. Velocidade, abertura e ISO. E na frente do nosso handle, nós temos um dial que funciona como o dial da câmera. Onde nós podemos então mudar as configurações da câmera. Nesse caso, estamos mudando aqui a abertura. Para mudar a velocidade de shutter, iremos passar para o TV. E ISO também. Nós podemos também passar essas informações através do dial do gimbal. Colocando para o lado. Nós iremos encontrar também configuração de exposição. No botão central, nós temos foco e disparo. Porém, como está no modo vídeo, ele não efetua o disparo. E temos também o botão REC. Onde nós podemos iniciar e parar a nossa gravação. Bom pessoal, então eu já estou aqui com o meu follow focus e com o controle de zoom instalados. Vamos fazer o teste agora na funcionalidade. Nós temos aqui uma caixinha. Então eu vou apertar aqui o meu botão de zoom. Para aproximar da caixinha. E ao mesmo tempo eu posso operar o controle de foco. Operando novamente o controle de foco. E novamente o zoom. E novamente o zoom.